Olá, tudo bem? Vamos falar hoje sobre o PIN do Google AdSense. O PIN é exatamente uma sequência de seis números, seis dígitos exatos, para você verificar o seu endereço. E o PIN, ele é enviado pelo correio, através de uma carta. O Google manda quando você completa 10 dólares de ganhos no AdSense. Em alguns casos, o AdSense, em forma beta, o Google, na verdade, está fazendo o envio da carta antes mesmo de completar 10 dólares lá no AdSense. Mais uma vez que ele já certificou que você tem mais de 10 dólares lá no YouTube Studio. Mas para todos os efeitos, a regra é 10 dólares no AdSense é enviado uma carta PIN para o seu endereço. Essa carta pode chegar de duas a quatro semanas, como pode ocorrer casos em que não chegue no tempo adequado. Para fazer essa verificação é muito simples, você com a carta em mãos, você vai lá na aba de verificação, você pode vir aqui, acessando aqui pelo AdSense, clicando em pagamentos, aqui em pagamentos tem a opção aqui, verificação, ou você clica na tela inicial onde tinha aquela opção para fazer a verificação. É bom lembrar que você tem, além da via original, mais três tentativas para solicitar o PIN. Ou seja, o PIN é enviado em uma determinada data. Se em quatro semanas ele não chegar, você pode vir aqui no AdSense e solicitar o reenvio de PIN. É importante que você respeite essas quatro semanas para que não tenha problemas. Se não chegar novamente em quatro semanas, você pode estar solicitando. Lembrando que além da via original, você tem três tentativas de solicitação do PIN. E é importante a gente ressaltar que, independente de ser a via original ou as vias solicitadas, a numeração é a mesma, então você poderá usar qualquer uma das vias. E caso aconteça não chegar o PIN em quatro meses, que são aí a sequência da via original, mais as três tentativas solicitadas, aí é preciso solicitar verificação de identidade através do formulário de problemas com o PIN. Para fazer isso, é preciso respeitar toda essa orientação que a gente deu anteriormente. Eu sei que dúvidas certamente ficarão. E é bom lembrar que mesmo você, tendo aí a forma de pagamento cadastrada, porque alcançou os 10 dólares permitido, porque o AdSense permitiu isso a partir de março, é importante lembrar que você só consegue fazer o saque dos valores após fazer a verificação com o PIN e também a verificação de identidade. Grande abraço e eu aguardo você no próximo vídeo aqui no canal.